Aqui direto do Festival da Livre, gente, a Sandra, que é a bailarinha, tá lá em cima, no céu, ó, novamente, ó, a pendurada lá em cima, a gente tá aí tenta mostrar aqui, mas a gente consegue mostrar que a luz aqui tá. Aqui na Praça da República, é, ela tá de branco, na primeira vez ela foi de vermelho, agora ela tá de branco aqui, ó, aqui no Festival Lula Libre, tá, aqui na Praça da República, ai, ela jogou, e abriu a faixa do Lula Libre, A gente ia mostrar aqui a Hélago, aqui já às 6 horas da tarde, aqui, ó, a faixa da Lula Libre, Vamos botar lá com a faixa do Lula Libre, lá, Vamos botar lá, vamos botar lá, vamos botar lá, vamos botar lá, Até agora não tem mais. Só ganhei um sonho daquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste aqui em cima do amor, em cima do amor, teus heróis poderão te amar o relógio, que herdeira o Deus indivíduo, E a velocidade que отлич Hakânia defende Seus heróis poderão te amar o relógio, que herdeira o Deus indivíduo, que herdeira o Deus indivíduo. Música Parou de chover aqui em São Paulo, mas o festival foi em boa parte com chuva E as pessoas ficaram aqui, o pessoal não tem medo de chuva não, com o Bolsonaro que se cuide Música Ficando o Cazuza aqui no festival Lula Livre aqui em São Paulo, estamos aqui no fundo Música 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 realizando, no caso particular nosso, que somos de alguns coletivos de São Paulo, principalmente do Comitê de Coletivos pela Democracia Lula Livre e Coletivo Resistência, nós estamos realizando atividades como o Lulaço, recentemente já realizamos dois, que a gente chama dois fachaços, com faixas pela liberdade do Lula estendidas ao longo de corredores. O primeiro fachaço foi no corredor Norte e Sul e agora, dia 1º de junho, no corredor Oeste e Leste, na Avenida Radial Leste, com faixas Lula Livre e também com temas como contra-reforma da Previdência. A gente sabe que justamente, por que esses temas? Porque a gente sabe justamente que foi nos governos petistas que os brasileiros viveram em condições melhores, somente os mais pobres. Então, tudo isso que está acontecendo está tentando contra tudo aquilo que se construiu nos governos petistas. Muito obrigado. Obrigado. O pessoal está perguntando se o Crioulo já se apresentou. O Crioulo ainda não se apresentou. Vários artistas ainda não se apresentaram. O Naldo Antunes, a Emicida ainda não se apresentaram. Então, quem quiser, cola aqui, venha aqui para a Praça da República, parou de chover, está muito lindo isso aqui. Venham se divertir e aproveitar um pouquinho da vida. E resistir também, tá? Galera, vamos fechar por aqui, que a gente queria mostrar a Sandra e a ação dela mais uma vez, que foi linda. Na primeira vez ela jogou rosas. Na segunda vez seria como estrelas para iluminar o céu nos tempos de trevas. Olha que lindo. Então é isso. Vamos amar, certo? Iluminar nossa vida e superar as trevas que estamos vivendo. Um abraço aí, gente. Compartilha aí a live e abração.